E aí, HP? Fala comigo, pô! É o canalha! Rapaz, que parada é essa, véi? Que gotaio! As mulheres tá tudo doida querendo sentar no HP, véi? Claro, né, pai? Seu show gostoso, entendeu, véi? Opa aí, que parada! Senta no homem pedra! Senta no homem pedra! Senta no homem pedra! Que coeta, pô! Ele é gato grave! É qualidade para seu paridão! Caramba! Entendeu, véi? Ô, pra aí, que parada! Já olhe pra mim! Não, olhe pra mim! Já olhe pra mim! Olhe pra mim você, pai! Quem manda aqui é quem? Homem pedra! De novo! Homem pedra! Mais uma vez! Homem pedra! Homem pedra! Senta no homem pedra! Quica no homem pedra! Senta no homem pedra! Porra, essa porra! Senta no homem pedra! Quica no homem pedra! Senta! E braça, e braça, e braça, e braça, e braça! Vai! No homem pedra! Quica, quica no homem pedra! Pega, mãe, que eu vou desbagachar! Senta no homem pedra! Pega, mãe, que eu vou desbagachar! Olha o cheiro do swing! Olha o cheiro do swing! Olha o que eu vou desagravação! É o canalha! Quer pegar prainha com o HP e com o canalha? Toma banho de mar, fica de quebrada! Pô! Vou desbagachar dentro da água! Pô! Vou desbagachar dentro da água! Senta pro HP! Pô! Pro canalha! Senta pro HP! Pô! Senta pro canalha! Senta pro HP! Pô! Senta pro canalha! Ela quer tomar banho de mar, vai ter parada! Ó o pai, que parada! Vai brota na minha praia, mãe! Que cê vai ver o que é vivente! É diferenciável, entendeu, mãe? Eu sou um cara diferenciável, eu vou te desbagachar e você vai ficar doido! Senta no Homem-Pedra! Senta pro canalha! Senta, 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 senta! Eu sinto! Senta no Homem-Pedra! Senta pro canalha! Senta pro... Embrança, 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 vai! Tá todo mundo no paredão, no bastinho, véi! Ó o pai, que parada! Vai, senta, senta! Quem deu, véi? Senta no Homem-Pedra! Eu sinto! Senta no canalha! Eu sinto! Eu sinto! Essa porra tocando nos paredão, tudo, vocês vacilão! Coruja Gravações!